Alô, Florentina! Não consigo chegar pra dar o bagulho. Você quer vir no... Mano, eu sou o Neymar, eu desvio das coisas, mano. Quer vir na desviança, no desviadeiro. Aí, tô morto. Por que que chegou o Romus aqui? Fora, maluco. Tenso jogar contra Ziggs, mano. O dano de buraco é muito alto, velho. Não dá pra passar. Não dá pra passar. Não dá pra passar. Aí, não foi? Aí, virou passeio. Aí, virou festa. Aí, aí, virou bagunça. Aí, virou. Aí, virou. Aí, virou. Tá achando que é festa? Tá achando que é bagunça? Caralho. Maluco, esse bobo tá forte. Esse boneco tá forte, hein. Você vai no flash de Raika, mano? Não Ah, eu morri sem querer Nossa, eu já errei Cara, onde é o dano desse Lucian, velho? Ah, não, não está de roleplay, né? Mano, no Urf é muito da hora Me ama, mano Se você tem cooldown Não voltou Oi Hakann é outra parada muito forte A rota do meio Hoje tem Black Squad? Vai ter Black Squad sim, Francisco Mas só mais tarde Mais tarde? Que isso? Mano, eu acabei de ligar lá Mano, eu sou muito matador Por favor, eu mato todo Meu nome é uma parada muito forte, velho Você escolheu que time? Darius ou? Cara, eu vou te dar uma chance E você me conhece Não importa dentro do LoL Não importa a minha índole Ah, eu escolhi o Garen Quem? Garenzinho Claro Pelo amor de Deus Demacia, Ordem Lei Justiça Ah, vai tomar no cu Esse jogo não deu dano Oi, Gil Eu usei... Eu escolhi Garen Garen não Darius Darius? Darius Que porra, mano O cara pistolei Ah, não é não perder, velho Não queria fazer esse jogo O cara do Urf não importa quem O Urf é zoeira É não, o Urf é coisa séria O Urf é mais sério que Ranked Deixa acabar o jogo Não, o Urf é sério Eu não quero perder Ai, meu Deus Tá louco Perdei o Urf Pô, seu time tá mó forte, velho É, o Urf, todo mundo tá forte Não, não Forte que eu falo de tipo Pra Urf É, mas os caras também Os caras tem Ziggs, mano Tem... Ziggs Cork Nossa, boa, Fidelzinho Tem Lucian, Caitlyn e Cort O time dele tá muito fraco, velho Pelo amor de Deus O cara morre pro Lobo Precisava ter comprado coisa O Melão falou que você ia sortear alguma coisa Só todo mundo se foi me sortear Ah, Melão é troll, né, mano Vocês acreditam no Melão? Que morte, velho Ah, eu tinha a zona Por que que eu não usei? Telepe, monstro Mas você deve ter um double kill É pra ultar, é Meu Deus O Ramos tá muito forte 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 Ele fez AP? Não, AD Só que ele pegou muito a kill cedo Aí ele fechou o build Antes de todo mundo Vou fazer mais um Aran, tá Ou um Urf, galera Chamar o Shai pra jogar Vou pra rank de daqui a pouco Cês vão falar do cuela Mas nele cês vão rela Só fico calmo e sossegado Quando eu tocar no Coachella E cê só ramela Fuma fino, eu passo fela Limpo e cheiroso Enquanto esses pela se mela Na rima seu pai é mais cis que é dead Aqui nós faz mais cis que pede Só sigo meu plano que eu tô traçando Aqui nós faz mais cis que impede